Fala galerinha do YouTube, beleza? Muito prazer aqui quem tá falando é o Joey Antes de mais nada, sejam bem-vindos ao nosso canal, tá bom gente? Então galerinha, acaba de chegar mais um smartphone pra gente do AliExpress, beleza? E a gente vai tá fazendo um super unboxing pra você, beleza? Lembrando, se você é novo por aqui e já gostou do assunto, ó Vem aqui no cantinho, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like, tá bom gente? E não esquece de compartilhar os nossos vídeos porque isso nos ajuda bastante, beleza gente? Então galera, sem muita enrolação Aqui trata-se de um smartphone, um midi G7 Pro, beleza? Segue aqui o código de rastreio, se você quiser rastrear Foi declarado aqui 35 dólares Declarado aqui também como cell phone E veio pela Singapura, beleza gente? Vou falar aqui pra vocês agora quantos dias demorou Aqui no meu aplicativo aqui, gente, ó 51 dias corridos E 37 dias úteis, beleza? Ó, foi postado aqui no dia 15 Do 7 de 2020 E chegou aqui no dia 4 do 9 de 2020, beleza? É... Joey, você foi taxado nesse pacotinho? Gente, eu fui taxado Mas graças a Deus a taxa foi baixa A taxa foi 113 reais e 25 centavos e mais 15 reais de despacho postal, beleza? Ao todo saiu por 128 e 25 centavos a taxa Muito barata mesmo Gostei muito, viu gente? É... Quanto você pagou nesse smartphone, Joey? Vou falar pra vocês aqui também Gente, no dia da compra Deixa eu falar aqui pra vocês Comprei pela Umidigi Oficial Store, beleza? É uma loja oficial da Umidigi Dentro do Aliexpress É... Paguei 107 dólares e 36 centavos Tive aqui Dois cupons aqui Cada um de 10 dólares Né? E paguei um set de 7 dólares e 37 centavos É... Total Saiu pra mim 107 dólares e 36, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui É... Isso convertido na data de hoje É... Na data de hoje, gente Com a cotação do dólar 5,28 Saiu pra mim por 567 reais e 2 centavos, beleza? É... Umidigi A7 Pro 4 gigas de RAM 128 gigas de armazenamento interno Saiu pra mim por Mais ou menos, né gente? Mais ou menos Eu não me lembro o dia lá Quanto é que tava o dólar Mas, na cotação de hoje Tá sendo aqui por 567 reais e 2 centavos, beleza? É... Link pra você adquirir Esse smartphone Vou deixar o primeiro link Na descrição, beleza? Agora já sem muita enrolação Vamos fazer um unboxing, né gente? É porque eu gosto de falar pra vocês Detalhe por detalhe Gente, eu percebi aqui Que tem algo aqui Que deve ser algum brinde Que o vendedor mandou Alguma coisa do tipo Porque tem duas caixinhas aqui Que eu já deu pra perceber por fora Mas vamos abrir pra gente ver Ó Essa aqui é a caixinha Zinha aqui O pacotezinho aqui Que eu disse pra vocês, beleza? Aqui não tem mais nada Eu vou tirar E aqui Aparentemente É o smartphone, né? A 7 Pro Vamos começar por esse pacote Que eu não faço a mínima ideia Do que seja Gente, lembrando Se você quiser aprender a importar Você não sabe importar Né? Você tem dúvidas Sobre importações Dentro dos nossos grupos De importações, gente É... Todos os vídeos Vai estar aqui embaixo, beleza? Lá tem uma galera Que interage com você É... Dá pra gente tirar dúvidas E é um ajudando o outro Beleza, gente? Não tem mais nada aqui Lembrando, gente Que esse aqui é o segundo Umidigi A7 Pro Que eu compro Beleza? É... O primeiro Umidigi A7 Pro Não fui taxado, gente Passou sem taxa Esse aqui Foi o segundo E passou com taxa De cara Já me deparo Aqui com a caixinha Da Umidigi Né? Tem aqui Umidigi O Lean É... Tem algumas informações Aqui, né? E vamos ver Do que se trata Vamos lá Então, gente É um cabo USB tipo C Beleza? Ele é específico, né? Dá umidigi Cabo muito lindo E grande, viu, gente? Ele é um pouco grande Agora vamos ver Esse outro pacote aqui, né? Que com certeza É o smartphone Então, gente Como sempre A caixa para andar Umidigi é essa, né? Vamos tirar aqui Bem rápido Vamos mostrar aqui Graças a Deus Dessa vez A caixa não veio amassada, né? No meu último vídeo Do Umidigi A7 Pro Veio amassado Um pouco aqui, ó Então, gente Como sempre As informações Que fica aqui na caixa, né? O Umidigi A7 Pro Processador, né? É o Helio P23 Aí tem aqui 4GB de RAM 128GB de ROM Android 10 Ele tem Ele tem Ele tem um HVT Que você pode colocar Dois chips E um cartão de memória Bateria de 450.000 4.150 mAh Tela de 6.3 polegadas Full HD E outras informações Beleza, gente? Esse vídeo aqui Eu não vou mostrar Muita coisa pra vocês Não Vou fazer só Um unboxing mesmo Porque eu já tenho Um vídeo no canal Desse smartphone aqui Né? Como sempre De cara Você já Se depara Com um cartãozinho Aqui Um card de agradecimento Aqui tem Um QR Code Com as redes sociais Deixar aqui do lado Tá aqui o smartphone Logo em seguida Aqui tem Um envelope Com o manual E a chavezinha Pra abrir o slot Né? De cartão de memória E de chip Aqui você vai se deparar Também com O carregador Da UMIDIGI Né? Para ler um deles Esse aqui é 10W Se eu não estou enganado E aqui Aquele cabo USB Naquela cor Vermelho Com preto Padrão deles também É Graças a Deus Que a UMIDIGI Colocou tipo C Né? Nesses carregadores USB E tipo C Gostei Agora vamos Para o smartphone Aqui você se depara Com um práticozinho Aqui Com uns detalhes Algumas informações Né? O bom da UMIDIGI Que ela já manda Um casezinho Para você Proteger o seu smartphone Esse case aqui Gente É um case De ótima qualidade Muito bom mesmo Beleza? Se vocês repararem Aqui O meu UMIDIGI A5 Pro Mais de 6 meses De uso O case Tá novinho E protege bastante O telefone Gente Aqui também Tem algumas informações Fala que É uma câmera De 5 megapixels 16 Dual flash Tem 16 megapixels Aqui nessa 5 nessa Aí tem aqui Os volumes Mais e menos Botão power E etc E aqui gente Vamos Tirar esse Práticozinho Aqui Que delícia Viu gente Barulhinho De capitalismo Vamos tirar Esse práticozinho Aqui da frente Também Gente É Se vocês perceberem Ele também Já veio com A película Aqui pré-aplicada Beleza? Uma película De ótima qualidade E esse É o UMIDIGI A7 Pro Ó gente Que celular lindo Cara Que celular lindo O bom da UMIDIGI Aqui nos aparelhos dela É A maioria dos aparelhos Pelo menos Até agora Os que eu comprei Ele vem com Acabamento premium Gente Essa parte aqui Toda enfrida E essa lateral Aqui em metal Que aparelho lindo Gente Vou só ligar ele aqui Pra ver se ele veio Com carga E ver se veio Tudo funcionando Devidamente Enquanto ele Liga Vamos mostrar Detalhe Por detalhe Lembrando que Eu já tenho Um vídeo No canal Falando sobre ele Vou deixar Aqui no card Acima Gente Voltando aqui Já dei uma configurada No aparelho Aqui Vamos mostrar Pra vocês Aqui Só armazenamento Beleza Com as configurações Aqui Não baixei Nada Pra ele Gente Tá sendo utilizado Aqui 10GB E 39 Apenas 8% Da memória Sendo utilizada Beleza Sabendo que São 128GB De memória Interna Vou voltar Aqui Vou aqui Sobre Vamos Aqui abaixo Tá rodando Um negócio de 10 A respeito De atualizações Vamos ver Se tem alguma Com certeza Vai ter Lembrando Gente Que o meu Primeiro Umidigi A7 Pro Que chegou Pra mim Eu atualizei Ele 4 vezes Chegou 4 Atualizações É Vi alguns Vídeos Na internet Do pessoal Falando que Tinha Tido Alguns Lags Alguns Problemas Né E graças a Deus Gente O meu Não teve Beleza Atualizei Teve 4 atualizações Até agora E de boa De boa Mesmo Esse aqui Vou ver Quantas atualizações Vai ter Pra ele Mas com certeza Vai ter As mesmas 4 E se aparecer Alguma Outro Eu vou Falar Pra vocês Beleza Mas de boa Viu Gente Tá de boa Aparelho Muito bom Recomendo E Pelo custo Benefício Né Gente Que aparelho Custo Benefício Cara Nunca no Brasil Você vai comprar Um smartphone Desse por 500 600 Reais Né É Ele tá atualizando Aqui Gente Vou mostrar Pra vocês Aqui Esse aqui Foi a loja Que eu comprei É Na data De hoje Ele tá custando Esse valor Aqui Tá variando Em 679 32 A 815 19 Beleza Lembrando Que sempre Vai aparecer Promoções No AliExpress Né Se pegar Uma promoção Zinha Boa Você vai Pagar Bem menos É Essa loja Aqui Gente Vendeu Apenas Sabe Quanto 18 Mil Unidade 342 Isso Mesmo Gente É O Frete Frete AliExpress Standard Chip Um Frete Grátis Né Gente Quando eu Comprei Eu paguei 7 Dólares De Frete E Aqui O Frete Tá Grátis Muito Bom Mesmo É Link Dessa Loja Né O Primeiro Link Pra você Comprar Lembrando Gente Que eu Ganhei Um Brinde Eu Não Solicitei Esse Cabozinho Aqui Ó Foi Eles Que Me Mandaram De Brinde E Aqui Ó Se vocês Perceberem Ele tem Um Display Que ele Vai Mostrar Aqui Algumas Informações Do Carregamento Né Gostei E o Bom Gente Que ele É Um Cabo Grande Ó Veio Todo No Padrão Me Digi Também A Caixinha E Tem Todas As Informações Aqui Ó Já É Um Cabo Tipo C Atualizado Gente Show De Bola Show De Bola Mesmo Obrigado Me Diz Pelo Configurações Desse Smartphone Que Todo Mundo Já Sabe Né Vou Deixar O Link De Um Card Do Vídeo Que Eu Fiz É Para Quem Quer Jogar Com Ele Gente Pelo Menos Free Fire E Asphalt 9 Rodou De Boa Rodou De Boa Nas Configurações No Máximo Beleza É Um Processador Bom Intermediário Processador Bom Mesmo Não Tenho De Que Reclamar Desse Smartphone Beleza Eu Acho Que A Homem D Já Acertou Em Cheio Então Gente No Mais Era Isso Beleza Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo O Joe Vai Ficando Por Aqui Fique Com Deus Tchau E Fui